Música Já estou passando aqui bem rapidinho para convidar você para um mega evento de sinuquinha lá em Curumpaíba, Goiás, certo? Será dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2017, terá um grandioso desafio na sinuquinha novamente, né? Bahia, Nil de Mauá versus Cobrinha, o show não pode parar, certo? O desafio será no sábado, dia 16 de dezembro de 2017, também haverá um grande torneio de truco lá em Curumpaíba, beleza? A premiação do torneio de truco será de 10 mil reais, beleza? E no domingo teremos o grande torneio de sinuquinha com a premiação de 5 mil, beleza? O desafio de Bahia e de Mauá lá em Curumpaíba será no sábado, tranquilo? Curumpaíba, Goiás fica ali bem próximo de Caldas Novas, no estado de Goiás, tranquilo? Desde já você é o nosso convidado todo especial a marcar presença no último evento de sinuca, né? Da rádio 100% de sinuca do ano de 2017, a seguir aí o Baianinho vai dar um recado, Cobrinha também vai chamar vocês para o evento, beleza? E a gente se vê lá, Curumpaíba, Goiás, a festa da sinuquinha e do truco. Tamo juntos? Fala galera de Curumpaíba, Goiás, dias 15, 16 e 17 de dezembro. Tamo chegando aí para matar as bolas, eu, Baianinho de Mauá, Cobrinha e toda a galera, né Cobrinha? Alô pessoal de Curumpaíba, aqui é o Cobrinha. Dia 17, é 16? 16, 17. 16, 17. Vamos lá comparecer lá, presença de todo mundo lá. Desafio meu e do Baianinho. Vamos de novo para cima desse homem. Vamos de novo para cima. Um abraço para todo mundo. É isso aí meu filho, me vem firme, eu estou firme. Vamos para Curumpaíba, gente, tamo juntos. Fala pessoal da Raio 5, você nos Jogos de Sinuca, tranquilo? Gente, estou aqui em Curumpaíba com meus amigos Clóvis de Barreiras e aqui é o Márcio, daqui de Curumpaíba. Venho aqui trazer uma super novidade para vocês aí, fanático dos Jogos de Sinuca. Gente, anota aí, dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2017, a galera fanática pelos Jogos de Sinuca vai invadir a cidade de Curumpaíba, Goiás, beleza? Super desafio na Sinuquinha aqui, entre Baianinho de Mauá versus Cobrinha, os dois tacos mais fortes do Brasil. Também teremos um mega torneio de Sinuquinha, premiação garantida de 5 mil reais, inscrição apenas de 70 reais, repescagem 50 reais, também vai ter torneio de truco, vai ter pôquer, né Clóvis? Com certeza, grande torneio aí de truco, né? Com 10 mil reais em premiações, grande torneio de Sinuquinha com 5 mil reais em premiações e três mesas de pôquer para os grandes jogadores de pôquer que estarão aqui em Curumpaíba, dias 15, 16 e 17 de dezembro. É isso aí, meu amigo Clóvis, Barreiro, gente, esse aqui de amarelo aqui, é meu amigo Márcio, é o realizador do evento e está aí passando um recado para vocês. Vai ter pôquer, truco, torneio de Sinuca, premiação garantida, Baianinho de Mauá, Cobrinha, é atração demais, né Márcio? Graças a Deus a gente está aí pelejando, organizado e com a ajuda de vocês aí, torceram, Cláudio, e tem aí o truco, né? O ex-esporte que nós participamos, que a barriga não deixa pouco mais, então vai ter um truco aí, 64 duplas, 10 mil reais garantido. Premiação do truco de 10 mil, viu gente? 10 mil. Aqui em Curumpaíba, certo? E tem também o pessoal que gosta de jogar o pôquer, né? Vai ter aqui o jogo de pôquer, né? Certo. Um truco, tudo arrumadinho, tudo organizado. É só atração, é só festa. É isso aí, meu amigo Márcio de Curumpaíba, Clóvis, Barreiras, pessoal de todo o Brasil está convidado, 15, 16, 17 de dezembro de 2017, todo mundo marcando presença em Curumpaíba, né Clóvis? E contando aí também que era um grande clube, né? O Clube da Viola, uma grande estrutura, cozinha de primeira qualidade, espaço, conforto. Quem vir não vai se arrepender. Vai prestigiar um belo evento, né Clóvis? Com certeza, a gente vai trabalhar aí para fazer um grande evento em Curumpaíba. É isso aí, pessoal, para finalizar, recatolando, dias 15, 16, 17 de dezembro de 2017, um grandioso evento sinuquinha aqui em Curumpaíba, também torneio de truco, né? Torneio de truco, premiação de 10 mil, certo? É o sinuca truco aqui em Curumpaíba. Todo mundo marcando presença também terá a presença de Baianito Mauá versus cobrinha e muitos tacotes aí. Conto com a presença de vocês aqui em Curumpaíba, né? Tamo juntos e misturados aí nos Mega Events do Retorno do Brasil. Valeu, pessoal! Um abraço a todos aí e até lá. Vai estar com Curumpaíba, Las Vegas. É isso aí. Curumpaíba, Las Vegas. É isso aí. Tamo juntos! E misturados! Valeu! E misturados!